Os especialistas em defesa e segurança pessoal para mostrar na prática como se proteger. Qualquer lugar público de qualquer cidade brasileira, seja grande ou pequena, pode ser perigoso para quem não presta atenção no que acontece ao seu redor. A pessoa está prestando atenção nela mesma, ou seja, está inteira em cada ação que ela faz, é muito importante, principalmente no que diz respeito a onde coloca o dinheiro. Muitas vezes é uma pessoa, um grupo de pessoas preparadas para abordar uma vítima e potencial. Veja um golpe típico. Que horas são? Bom, são 11 e 15. A Marne fez o sinal com o cabelo, justamente para sinalizar ao Marcelo que eu seria uma vítima em potencial. Então a estratégia foi me perguntar a hora, aproveitar que a bolsa estava mal posicionada, para poder estar me abordando. Então a dica, nós sugerimos que a bolsa fique posicionada de forma que a pessoa possa ter um contato visual e de frente. O que aconteceu aqui agora? Mais uma vez, eu estava com a minha bolsa, além de estar mal posicionada, ela estava aberta. A dica é a seguinte, é deixar sempre, verificar sempre se a bolsa está corretamente fechada. E sempre tendo cuidado com quem está ao seu redor. Outro perigo, o telefone celular. E as pessoas atendem em qualquer lugar. Foi uma simulação, mas acontece muito, não é, Fábio? Acontece muito. O que as pessoas normalmente fazem quando tocam o celular, parece que é muito esse desespero, né? E ficam pressa de atender o telefone ou ver quem está ligando. Geralmente colocam em qualquer, atendem em qualquer lugar realmente. O que provoca muitas vezes esse tipo de abordagem, né? Da pessoa que já está observando a vítima em potencial. O mestre de 21, Léo Imamura, explica um conceito bem simples. O da bolha. Por exemplo, aqui na minha posição, esse senhor de branco que está ao meu lado, é uma pessoa que já está dentro da minha distância crítica. Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque não que ele vai fazer alguma coisa, mas que ele já está dentro de um limite, que é um limite de risco para mim. Como que eu vou perceber pessoas atrás de mim? Muitas vezes olhando para a sombra. Por exemplo, se eu estou aqui, eu consigo ver a sombra do Gilberto às minhas costas, ó. E as pessoas que andam nas ruas, sabem se cuidar? Essa senhora aqui, a bolsa está aberta. Você percebeu? Está com a bolsa aberta, é perigoso, não é não? As duas senhoras ali. Eu acho interessante o posicionamento das bolsas dela, ela colocar a bolsa como está ali, no centro, né? As duas estão de mão para os braços dados. As duas bolsas no centro das duas. Contato visual você já está tendo. Até o fecho, né? Aqui está bem posicionado. Posso sugerir, né? É que você posicione a bolsa de tal forma que esse zíper fique para frente. Quando ele está aqui, ó, eu posso perfeitamente tirar a pasta, por quê? Porque fica muito fácil, né? Então, a partir do momento que ele segura com a outra pasta aqui, ó, ó, já fica totalmente difícil de eu ser retirado. Os especialistas dão uma dica. O melhor jeito de se prevenir é estar sempre atento. O melhor jeito de se prevenir é estar sempre atento.